No vídeo anterior, vimos que a compreensão das formas puras abstratas é o tipo de conhecimento mais elevado, segundo Platão. Mas como chegar a essa compreensão? O pensamento de Platão sofreu influência dos pitagóricos. Para Pitágoras, temos uma alma imortal e a forma mais elevada de pensamento é a razão, que é uma característica da alma imortal. Platão ampliou essa ideia e afirmou que a alma, antes de ser implantada no corpo, vivia no mundo das formas, no mundo do conhecimento puro e completo. Depois de a alma entrar no corpo, a experiência oferecida pelos sentidos em nosso mundo material começa a contaminar esse conhecimento. E a única forma de chegar novamente ao conhecimento verdadeiro é superando a experiência sensorial. Para superar a experiência sensorial, precisamos adquirir sim o conhecimento oferecido pelo mundo humano, esse mundo das aparências, mas não nos contentarmos apenas com ele. Devemos prosseguir para a compreensão matemática da realidade e, então, para a compreensão filosófica. A compreensão filosófica nos permite acessar o conhecimento inato, entender a essência do bem e de tudo o mais. Segundo Platão, o bem é, para o mundo das ideias, aquilo que o Sol é para o mundo humano das aparências. O bem ilumina todo o verdadeiro saber. Perceba que, de acordo com a teoria da reminiscência, todo conhecimento é inato, ou seja, nós já nascemos com todo conhecimento em nossa mente e precisamos buscá-lo. O papel da educação deveria ser justamente o de trazer à tona novamente esse conhecimento. Dê uma olhada. Plato held that, at birth, the soul forgot its knowledge of such absolutes as the good and the beautiful. Education was a means of helping the soul to remember them. Plato often crossed swords with the sophists. They taught a form of moral relativism. A thing could be either good or bad, depending upon the circumstances. Plato believed the good was absolute. He also had revolutionary ideas on creation. The earth, he believed, had been made by the all creator, who embodies both good and reason. The creator, like the forms, is uncreated, unchanging and real. Percebemos que Platão é um inatista, ou seja, defende que o conhecimento já nasce conosco. E é também um racionalista ao defender que é pela racionalidade que chegamos a esse conhecimento. Mas note que ele também é um idealista, quer dizer, ele acredita que a realidade definitiva consiste de ideias. Platão acredita que a alma é imortal e que a racionalidade é uma de suas características. Ele acredita ainda que ela apresenta outros dois componentes, o ímpeto, ou a coragem, e o apetite. Contudo, o ímpeto e o apetite são características da alma que também estão associadas ao corpo. Logo, essas características não são imortais. Para Platão, o ser humano está quase o tempo inteiro em conflito, pois o corpo tem apetites como a fome, a sede e o sexo. Esses apetites precisam ser satisfeitos e satisfazê-los. O ser humano também tem a impetuosidade que se relaciona com uma variedade de emoções, como o medo, o amor e o ódio, elementos que interferem em nossas ações. Contudo, se queremos realmente atingir o verdadeiro conhecimento, precisamos submeter esses dois aspectos humanos ao controle da racionalidade. Platão afirma que a pessoa cuja alma racional predomina não é impulsiva. Sua vida é orientada por princípios morais e objetivos de longo prazo, em vez da satisfação imediata de necessidades biológicas ou emocionais. Na visão de Platão, o objetivo supremo da vida é justamente o de tornar a alma o mais livre possível das limitações e exigências do corpo, o que também é um posicionamento defendido por Pitágoras. A razão que é a base do pensamento filosófico nos direciona para a melhor vida. Veja só! Nós, todos nós, queremos viver uma boa vida. Nós preferimos viver bem do que mal. O que é que nós queremos viver bem? O que é que nós queremos viver bem? O que é a boa vida? Para ser certeza de viver uma boa vida, você precisa saber a resposta dessa pergunta. Você precisa de uma forma de insidência, conhecimento e entendimento. E Platão afirma que apenas filosofia pode oferecer essa entendimento. Platão reconhece que nem todos são capazes de aplicar de forma intensa a racionalidade. Segundo ele, em algumas pessoas, os apetites predominam, em outras, o ímpeto que prevalece. Na obra A República, ele descreve uma sociedade utópica no qual os três tipos de pessoas têm funções especiais. Aqueles cujos apetites são preponderantes, seriam os trabalhadores ou escravos. Aqueles, dominados pelo ímpeto, seriam os soldados. E aqueles, com a racionalidade dominante, seriam os pensadores e os governantes. Por isso, Platão acredita que os governantes devem ser filósofos. Dê uma olhada. A cidade não será justa enquanto os reis não forem filósofos ou os filósofos não forem reis. Justamente aí começa, então, um problema que é da educação do governante. Aquele que tem aptidão para governar deverá receber uma educação adequada para isso. E essa educação só pode ser uma educação filosófica. Porque é só a educação filosófica que nos capacita, ou que capacita o governante a contemplar a ideia do bem. Que é a ideia máxima existente no plano das ideias. Quer saber mais? Acesse o texto de aprofundamento e saiba mais sobre a forma como Platão entende a alma e seus conflitos. Legenda Adriana Zanotto